Minha família, eu consagro a ti Minha família, eu entrego a ti A minha esposa, os meus filhos A minha casa, pertence a ti Tudo que tenho, tudo que faço O que vestir, me alimenta Quando me deito, quando me acordo Tudo é teu, Senhor Quero consagrar Tudo que tenho A cada passo dado Por onde eu ando O meu trabalho O meu sustento Em tuas mãos está Tudo é teu, Senhor Quero consagrar O ar que eu respiro A fé e a esperança A nossa saúde Também nossa dor Entrego todos os meus Os meus parentes Consagro minha casa Consagro a ti, Senhor A minha família Eu consagro a ti A minha família Eu entrego a ti A minha esposa A minha esposa A minha casa A minha casa A minha casa Pertence a ti A minha família A minha família Eu consagro a ti A minha família Eu entrego a ti A minha esposa A minha casa A minha casa A minha casa Diz-me a Ti, Senhor.